Esta quinta-feira, 6 de julho, foi especial para as pessoas que participam do Café Comprosa no Gaapo, o grupo de assistência e apoio ao paciente oncológico, com a realização do Arraiá Comprosa. Houve comidas e bebidas típicas e quem foi ao local passou uma tarde alegre e descontraída. Hoje nós temos aqui o Arraiá Comprosa, que faz parte do nosso projeto, do nosso grupo de convivência, que é o Café Comprosa, que acontece todas as quintas-feiras. E a gente está aproveitando e fazendo essa confraternização aqui, Julina, com muitas gostosuras, brincadeiras, e um momento de confraternização, onde as pessoas podem fortalecer os vínculos, trocar experiências e passar uma tarde agradável aqui. A Gaapo é uma parceira, que quando a gente começa o tratamento a gente não sabe nada. Eu conheci a Cláudia em 2017, que foi quando eu iniciei o tratamento. E desde então eu participo de algumas atividades, né, porque eu não moro aqui na cidade, eu moro em Andrazes. E sempre que eu venho são sempre prestativos, sabe, com apoio de psicólogo, e tem evento, e a gente está participando, é muito bom. Eu sou muito grata à Gaapo. Virei criança hoje de novo, já pesquei, já vim brincar aqui no palhacinho, está muito bom, uma delícia. No dia do Arraiá Comprosa, o Gaapo recebeu a visita de uma vereadora da cidade de Andradas, que foi conhecer a instituição e o trabalho realizado no local. Eu vim fazer uma visita aqui na casa, né, da Gaapo, para, quem sabe, estar levando para a nossa cidade o mesmo modelo, né. Porque as mulheres de Andradas são muito bem acolhidas aqui, então achei muito importante estar vindo visitar essa casa. E de cara já estou, assim, encantada com o trabalho que é feito aqui. E, assim, hoje está um dia, assim, muito bom, né, com muitas delícias, né. Mas, assim, o que eu mais, assim, fiquei encantada é o acolhimento mesmo dessa casa para as mulheres, que tanto necessita, né.